O Papa Francisco vai proclamar no domingo 7 Novos Santos durante a Santa Missa na Basílica Vaticana. A celebração será às 10h15, horário de Roma. Entre eles estão o Papa Paulo VI e o Monsenhor Oscar Romero. Nesta reportagem você conhecerá um pouco da história de Giovanni Montini, o Papa que revolucionou a história da Igreja e da sociedade. Estamos em Via Rodolfo da Concesio, região de Brecha, norte da Itália, lugar onde Giovanni Montini nasceu em 26 de setembro de 1897 e viveu seus primeiros anos de vida. Nesta casa se conserva um significativo museu com as recordações da família Montini. A primeira carta que o garoto que se tornaria o Papa Paulo VI escreveu a sua mãe aos 7 anos de idade emociona. Uma clara e solene ortografia confessando seu amor, dedicação e obediência, dizia ainda que queria ser a consolação do seu coração materno. A casa atualmente é meta de peregrinação e pertence ao Instituto Paulo VI. É a comunidade religiosa das filhas de Maria Auxiliadora que cuida tanto da dimensão religiosa, como também colaboram com as atividades do Instituto, como o acolhimento dos visitantes que podem tocar na novidade do magistério do Papa Montini. A riqueza humana do pontificado de Paulo VI se deve a este lugar, o focolar familiar. Daí se compreende que a educação moral, cívica e religiosa que ele recebeu juntamente com seus irmãos contribuiu para a formação pessoal de cada um e os preparou para responder aos desafios urgentes da sociedade de então. Tempo de grandes crises e mudanças das duas grandes guerras, do fascismo e ideologias e costumes que mudavam o cenário do mundo. Pensemos que, por exemplo, seu pai, Giorgio Montini, foi um pioneiro do primeiro plano do catolicismo social e político italiano no final dos anos 1800, bem como seu irmão mais velho, atuou na carreira política com grande êxito e espírito de serviço. Após a visita do Papa Bento XVI, em 8 de novembro de 2009, se abriu junto à Casa Natal do Pontífice Brestiano uma amostra denominada Coleção Paulo VI Arte Contemporânea. Esta coleção faz parte do novo Museu da Associação Arte e Espiritualidade, que recolhe e expõe um patrimônio de 7 mil quadros, desenhos, impressos, medalhas e esculturas do ano 1900, que pertenciam a Paulo VI. Grandes nomes como Matisse, Chagall, Picasso, Dali, entre outros, testemunham uma grande interação cultural que Paulo VI e o seu secretário Pasquale Mac, mantinham com os artistas. Ele, desde jovem, quando trabalhou na Secretaria de Estado, frequentava as periferias romanas para ajudar aos mais necessitados e abandonados. Ele trabalhou com jovens no movimento juvenil cultural e a novidade com a qual ele evitou uma guerra é que ele colocou nas mãos dos jovens o Evangelho. Naquela época não era comum e só foi possível após o concílio e nisso ele foi precursor. Como jovem sacerdote, estudou psicologia e era uma ciência nova, com o intuito de entender a alma humana e compreender o homem. Após 15 anos de trabalho na Secretaria de Estado do Vaticano, o Papa Pio XII elegeu Giovanni Montini como arcebispo de Milão. Nesse episcopado, ele exerceu com afim com a sua missão de pastor. Nessa cidade, ele visitou os trabalhadores nas fábricas e fez questão de encontrar-se de fato com as pessoas. Um traço característico da sua personalidade humilde e sensível às realidades humanas. Na realidade, Montini se apresenta como um pastor, chamado e convocado por Deus para colaborar com ele em um determinado contexto histórico e em uma determinada sociedade. Portanto, nós estamos diante de um duplo trabalho. Um que ele fez consigo mesmo de compreender e reconhecer os seus limites e possibilidades. Mas também de um homem atento e observador do outro, com uma grande sensibilidade. Muitos testemunham que quando ele falava com alguém, sua atenção era toda voltada para aquela pessoa. Na cidade de Concesio, também é possível visitar a igreja paroquial de Santo Antonino Mártire, onde Giovanni Montini foi batizado em 30 de setembro de 1897, poucos dias após seu nascimento. Sua trajetória humana e espiritual o levou a ser sempre obediente à igreja e a responder com generosidade às exigências do seu estado. Não era o seu objetivo fazer carreira e nem mesmo ocupar os postos mais altos da igreja. Mas a história e a divina providência têm seus caminhos e com o seu sim de cada dia, no seu modo de dedicar-se ao Senhor, ele assumiu uma nova missão. Em 15 de dezembro de 1958, foi nomeado cardeal pelo Papa João XXIII. E após a morte do Papa Roncalli, foi ele quem levou a igreja à conclusão do Conselho Vaticano II e enfrentou com coragem os grandes desafios da sociedade. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti